Operei catarata e estou com a visão torta. O que pode ser? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evítrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E também algum comentário sobre dúvidas da oftalmologia. Inclusive, no dia de hoje, nós vamos aproveitar mais um comentário muito interessante de um espectador para explanar melhor sobre a cirurgia de catarata e sobre os problemas de retina. O relato deste espectador é muito interessante. Ele diz que tinha uma catarata total, ou seja, uma catarata que obstrui completamente a visão, fez a cirurgia e depois da cirurgia ficou com a visão torta. É interessante nós lembrarmos que sempre antes da cirurgia de catarata são feitos vários exames, inclusive alguns que permitem a nós examinar e entender como está a retina. Mas quando existe uma catarata total, esta catarata não apenas atrapalha totalmente a visão do paciente, mas também impede com que nós enxerguemos com facilidade o fundo do olho. Então não é possível saber como está de forma detalhada a retina do paciente. É claro que geralmente é feita uma ecografia para ver se a retina está colada ou descolada, porque isso muda totalmente o prognóstico e inclusive o tipo de cirurgia que tem que ser feito. Mas no caso, por exemplo, de catarata total, onde a retina está colada, muitas vezes nós vamos descobrir se a retina está realmente saudável ou não apenas após a cirurgia. E neste tipo de situação, realmente é provável que a metamorfopsia, que é a visão torta, tenha se originado por algum problema na retina. É claro que para saber é necessário examinar. Mas eu vou citar aqui algumas situações, como por exemplo a membrana epiretiniana, que é uma película que cresce sobre a retina e distorce a visão, atrapalha bastante a visão. O buraco macular também causa metamorfopsia. Às vezes algum edema de mácula, principalmente se esse paciente teve uma trombose venosa do olho. Provavelmente nem sabia que tinha trombose porque tinha catarata. Às vezes o paciente tem diabetes e tem edema de mácula. E em algumas situações até mesmo o edema macular cistoide, que é um inchaço que acontece na retina em algumas pessoas quando fazem a cirurgia de catarata. E às vezes até outros tipos de cirurgias oculares. Então é muito importante que esse paciente examine o olho e examine a retina para ver qual o motivo desta metamorfopsia, desta visão torta. E caso seja possível, então, fazer o tratamento de forma adequada. Seja com colírios, no caso do edema macular cistoide. Seja com injeção intravitrea, no caso do edema macular por diabetes, por oclusão venosa. Ou se for uma membrana hiperretiniana, um buraco de mácula. Talvez até a cirurgia da vitrectomia para tentar reverter o quadro. É claro, eu não estou dizendo aqui que este paciente em si, que fez o comentário, tem um problema na retina porque eu precisaria examinar para dizer. Mas eu estou apenas relatando aqui alguns problemas comuns que podem causar a metamorfopsia, que é a visão torta. Se você tiver mais alguma dúvida sobre este assunto, não esqueça de deixar um comentário. Deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Elytrio.